Nós assistimos o desfile mais ridículo da história desse país do 7 de setembro. Portanto, ela preferiu uma festa para ela. Eu preferia que a Dilma não tivesse desfilado e a população estivesse presente nesse dia. Deputado Eduardo Bolsonaro, esse boneco está rodando o país e nós sabemos que a maior preocupação dessas figuras, além de eleição, é com a possível prisão do seu chefe. Para falar como líder, deputado Evandro Gussi. Pela ordem, presidente, enquanto ele se encaminha, apenas registrar um desagravo ao ex-presidente Lula, que é muito ruim esse tipo de desrespeito no plenário. O presidente Lula não está acusado, não está investigado, não tem processo contra ele. Ruim é roubar Petrobras. E esse tipo de manifestação aqui é desrespeitosa ao ex-chefe de Estado. Aliás, tem gente segurando que não tem nenhuma autoridade moral, que está com um problema no Supremo. Então, por favor, presidente, é só pedir, fazer um apelo ao respeito ao ex-presidente. Com a palavra o deputado Evandro Gussi, líder do PV. Isso aqui não é casa de teatro, não, rapaz. Esse deputado está transformando. Com a palavra o líder do PV. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse tema que discutimos agora implica uma decisão importante que queremos tomar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, queremos um deporo parlamentar aqui nesta casa, porque não aceitamos esse jogo rastero de alguns parlamentares aqui. Nós não podemos concordar com isso. Querem manifestar lá fora. Aqui nós somos radicalmente contra isso. E queremos aquele deporo respeito aqui da Lula na cadeia. Eu vou, veja bem, deputado, da mesma forma que eu não posso censurar um parlamentar com qualquer coisa, eu não posso censurar a manifestação de quem quer que seja. Eu faço um apelo para que a gente mantenha o nível dentro do plenário. Quem já fez a sua manifestação já fez. E vossa excelência também reagiu de uma maneira que eu pediria que não fosse dessa maneira. Eu acho que nós todos temos que manter a boa convivência de plenário, independente das divergências. Não contribuirá para o bom clima de votação esse acerramento. Então, faço um apelo aos parlamentares que trouxeram a sua manifestação, que já foram feitas. Faço um apelo à vossa excelência que mantenha a calma e que a gente possa continuar concluindo o processo de votação. Presidente, vou encerrar a votação. Todos nós sabemos aqui, deputado Glauber Rocha, deputado Chico, que até na guerra, até na guerra, deputado Adelio, a gente tem um limite. Eu acho que parte dessa oposição devia estar na cadeia. Parte dessa oposição devia estar na cadeia. Agora venham me agredir. Se quiser eu começo a dar nomes aqui. Eu vou repetir. Parte dessa oposição brasileira devia estar na cadeia. Venham vocês. Vocês não são valentes. Vocês não são sérios. Vocês têm moral de nada, rapaz. Vocês são oposição chula. O problema é o seguinte. Se vocês ficarem calados, é melhor para o país. Todas as vezes que vocês falam, o nosso governo cresce. Continue latindo, porque o nosso governo vai crescer. A 7% vai crescer. Para falar como líder, deputado Mendonça, pelos democratas. Não dá para responder, porque não tem latido no plenário. O latido é dele e na tribuna. Se você botou a carapuça, você pode ter latido. É para você que é o... Com a palavra o deputado Mendonça dos Democratas. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu não vou responder à representação do governo que provocou, desde o início, a oposição nessa casa e, de uma forma destemperada, desestabilizada, continua agredindo. Eu vou até esperar aqui... Eu peço a segurança e os companheiros que apartem essa discussão. Já vivi mais da metade da minha vida nessa casa. Essa casa é minha existência. E nada me entristece mais quando eu vejo cenas de selvageria, como vi há poucos minutos. Hoje, quando eu vi entrar ali os bonequinhos, quer dizer, quem quer brincar de boneca tem lugar mais apropriado, não é o plenário da Câmara dos Deputados. Mas quando eu vi entrar ali, eu fiquei me lembrando da manifestação que houve na rua, em que esse boneco era maior e juventude consciente foi lá e asfixiou, tirou o ar. E ele foi ao chão. Obrigado.